Ainda na cidade, a polícia apreendeu drogas no bairro Conjunto Sotério Inácio Ramos, o CIR. A operação foi em decorrência do crime de homicídio de um homem de 26 anos durante uma campanha eleitoral no bairro Santos Dumont 1. Os suspeitos ainda estão foragidos. No apartamento, onde a PM foi informada que um dos supostos integrantes estaria escondido, foram apreendidos 26 comprimidos de êxtase, 23 buchas e 3 porções de maconha, 3 munições calibre .38 e cerca de R$ 500. Uma mulher de 20 anos foi presa. Durante a execução de uma operação policial denominada de batida policial na região do bairro Conjunto Sio, recebendo informações de que os autores de um homicídio ocorrido no bairro Santos Dumont, na data do dia 20 deste mês, estariam homiciados em um apartamento localizado no bairro Conjunto Sio. E que neste local também ocorre um intenso tráfico de drogas. O endereço citado pelo denunciante já é conhecido no meio policial, por ser um local conhecido como local de tráfico livre de drogas. Fizemos a intervenção no local e obtivemos êxito de fazer a prisão de uma mulher e de apreender maconha, êxtase, dinheiro e 3 munições calibre .38. Já é conhecido no meio policial e possui registros por tráfico livre de drogas.